Vem comigo para descobrir qual a quantidade de água que um cachorrinho filhote deve tomar por dia. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. A água é essencial para a saúde e para o correto funcionamento do organismo do cachorro. A baixa ingestão de água pode causar problemas, como alterações renais e também digestivas. Por isso, é muito importante que você saiba qual a quantidade de água que o seu cachorrinho filhote deve tomar por dia. Uma pergunta que eu recebo frequentemente quando estou fazendo a primeira consulta de um filhotinho é quantas vezes por dia o cachorro filhote deve tomar água. O ideal é que você deixe sempre água limpa e fresca à disposição do seu cachorrinho filhote, porque não existe uma maneira de a gente prever ou de a gente calcular quantas vezes por dia que um cachorrinho filhote vai tomar água. Normalmente, o cachorrinho filhote toma água quando ele acorda, depois das refeições, depois das atividades físicas, depois que ele brinca e também quando o dia está muito quente, quando ele está com calor. É muito importante que vocês saibam o momento ideal de começar a dar água para o seu cachorrinho filhote. Assista esse outro vídeo aqui do Clube dos Bichos para saber qual é a idade certa de começar o fornecimento de água para o seu filhotinho. Mas eu vejo que a principal dúvida é qual a quantidade de água que um cachorro filhote precisa tomar por dia. A quantidade de água ideal para cada filhote vai variar de acordo com características, de acordo com fatores específicos de cada animal, como frequência e intensidade das atividades físicas que esse animal faz, as doenças prévias que esse animal apresenta, quais medicamentos que ele toma, qual a alimentação que esse animal recebe e o clima do ambiente onde esse animal vive. Mas em cães saudáveis, o fator que mais influencia na quantidade de água recomendada é o peso do animal. Em média, cães filhotes saudáveis, que ainda não iniciaram sua fase de treinamento, sua fase de adestramento, que apenas correm e se divertem por aí, eles devem tomar de 30 a 60 ml de água para cada 1 kg de peso. Então, por exemplo, um filhotinho de 5 kg, ele deve tomar de 150 a 300 ml de água por dia para se manter hidratado. Existem basicamente duas formas de monitorar a quantidade de água que o seu cachorro filhote está tomando por dia. A primeira delas é colocando uma quantidade de água conhecida no bebedouro do seu cachorro, por exemplo, 500 ml, e ver a quantidade de água que ele tomou dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, um dia. Você vai lá e vê a quantidade de água que sobrou no bebedouro. A segunda forma é também colocando uma quantidade de água conhecida no bebedouro e ver quanto tempo que ele demora para beber toda essa água. Se você notar que o seu cachorro está bebendo mais água ou menos água do que o recomendado, ou seja, 30 a 60 ml de água para cada kg de peso, você deve procurar atendimento médico veterinário para o seu cachorrinho filhote. Me conta aqui, você tem alguma dúvida sobre os cuidados com o cachorrinho filhote? Deixe a sua dúvida sobre os filhotes de cachorro aqui nos comentários desse vídeo para que eu possa esclarecer para você. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um cachorrinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho